E aí Bem nesse momento nós vamos agora senhoras e senhores para o nosso antepenúltimo paro de nossa programação categoria quinta, quinta dez, otoma, origami são cinco animais participantes, já temos origami na primeira colocação nós temos aí Felipinho com dois wearable once na segunda colocação e a briga é boa, hein? A briga é boa, é muita velocidade, Magrão nesse momento Dodô já na ponta, olhando no retrovisor, não vê ninguém É, o Dodô só com a ponta aí, o Felipinho está em segundo o... está em terceiro ali, quem é? É o Victor quarto é o Felipe ali, aliás, e quinto Tatinha Vai você, Marco Magrelo, 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 Otama, perfeitamente Então é isso, temos o Jockey Magrelo conduzindo Otama nós temos o Dodô com o animal origami na primeira colocação o doze wearable once na segunda temos na terceira colocação o Jockey Victor que conduz Macan na quarta colocação o Jockey Magrelo vem trazendo o animal Otoma e na quinta colocação TG Ideal Ultrassônica com o Jockey Tatinho entrando em rutura agora o animal ali, a briga é boa Tatinho não tem nada a ver com isso, vem tocando Ultrassônica agora na primeira colocação se mantendo origami com o Jockey Dodô Felipinho com once, vem na segunda colocação vem agora na terceira posição o Jockey Victor com o Macan temos Ultrassônica na quarta e o animal Otoma é o quinto colocado ainda assim está desenhado o vigésimo sexto páreo, Magrão por enquanto vai tudo do jeito que está aí Dodô na ponta, tranquilo, sereno, apertado pelo Filipinho aí o Victor em terceiro, em quarto é o Ultrassônica e em quinto lugar está o Magrelo que houve ruptura na curva isso atrapalhou um pouco aí vamos então agora, senhoras e senhores, nesse momento o doze wearable once já buscou e conseguiu a sua ultrapassagem, já é a primeira colocada neste momento sofre um ataque o animal origami pelo animal Macan vamos agora, senhoras e senhores, para os últimos metros dos 1600 a serem percorridos temos doze wearable once na primeira colocação com o Jockey Felipinho buscando neste momento a sua ultrapassagem, defendendo a sua segunda colocação os olhares atentos e voltados para os últimos metros, vem ele doze wearable once, vem origami na segunda colocação, Macan na segunda pela raia de fora, buscando a sua ultrapassagem já posso dizer, não perde, doze wearable once Jockey Victor conduzindo o Macan, segundo colocado na nossa programação, Magrão com o Jockey Felipinho